Eu, Rogerinha, tenho um convite especial para você. O programa Bíblia do Meu Dia a Dia está de volta. De segunda a sexta-feira, logo após a missa das sete da manhã, participe comigo deste momento de estudo bíblico, um diário espiritual que te ajudará a assimilar as leituras bíblicas e se aprofundar no conhecimento e a crescer espiritualmente. Espero por você para fazermos juntos o estudo da Palavra do Senhor. Obrigado.